O amor é uma cor? Um velho senhor, negro como barro, contou a história da cor e o amor, que era uma vez uma raça de guerreiros abençoados com linda pele, descrita pelos poetas como o manto negro dos fortes. Do outro lado do mar, barcos dos brancos com nomes pra preto, navio negreiro, homens, mulheres, crianças, guerreiros, rainhas, negrinhos. E assim como diz o xamã, de sua mágica terra foram tirados, de suas famílias foram levados. Ainda assim lutaram, brava gente, ainda assim histórias de amor nas senzalas contaram. E foi pelo João Preto que Maria, filho de branco, se apaixonou. Mulatinho da capoeira livre escreveu sobre o amor da mãe pela cor do pai. Preto mulato crioulo, negão, moreno, negro, sua cor é cultura. Por bravura temos e por que não dizer por amor? Não só liberdade, igualdade, direitos, mas também folclore, danças religião. E de novo, por que não dizer por amor? O preto é o verdadeiro brasileiro. O negro é o dono da história. Guerreiros das savanas, guerreiros dos campos de açúcar, guerreiros da liberdade, irmãos de sangue. Sua cor é linda. Mama África que um dia viu seus filhos partirem. Descanse seu coração, pois o Brasil é nossa ama de leite. Pretos ou brancos, todos nós temos o azul do céu sobre a cabeça. Pense que o mundo nos mostra que somos iguais a todos por sermos diferentes de todos. Mama África, estamos seguros agora. Durante o samba, pude ver o amor. Também vi o amor na pele linda de um negro. E foi vendo uma mulata sambar que eu soube o que é o amor. Feitiço negro, quero ver seu contraste em lençóis brancos. O velho cor de barra estava certo quando disse. A cor é um tempero que torna atraente o corpo. Somos o contraste da paixão. Mama África, não se preocupe, porque o Brasil é nossa ama de leite.